E quem gosta de correr boi é pra mato, tô de verdade Nós aqui é vaqueiro, não é pleboi da cidade Gosto de comer água, vaquejado e paredão Meu cavalo arriado, o nome dele é alazão E hoje é sexta-feira, partiu pra bagaceira Vamos torrar o salário e comem água a noite inteira E hoje é sexta-feira, partiu pra bagaceira Vamos torrar o salário e comem água a noite inteira Sextou, 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 sextou Eu tô na vaquejada e não pergunte aonde eu tô Eu tô na vaquejada e não pergunte aonde eu tô Eu tô na vaquejada e não pergunte aonde eu tô E quem gosta de correr boi é pra mato, tô de verdade Nós aqui é vaqueiro, não é playboy da cidade Gosto de comer água, vaquejado e paredão Meu cavalo arriado, o nome dele é alazão E hoje é sexta-feira, partiu pra bagaceira Vamos torrar o salário e comer água a noite inteira E hoje é sexta-feira, partiu pra bagaceira Vamos torrar o salário e comer água a noite inteira Sextou, 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 sextou Eu tô na vaquejada e não pergunte aonde eu tô Sextou, 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 sextou Eu tô na vaquejada e não pergunte aonde eu tô Sextou, 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 sextou Eu tô na vaquejada e não pergunte aonde eu tô Sextou, 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 sextou Eu tô na vaquejada e não pergunte aonde eu tô Sextou, 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 sextou Eu tô na vaquejada e não pergunte aonde eu tô Sextou, 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 sextou Eu tô na vaquejada e não pergunte aonde eu tô Sextou